Não tô aqui dando explicação pra internet, pra nada disso, tô me posicionando como mulher Que tomou um prejuízo milionário Jo, me desculpa por tudo que você tem passado por mim, por todos os problemas desde o início, essa não foi minha intenção Deu ruim pra Jojo Toddynho e dessa vez ela tomou um prejuízo milionário Ela que vem se envolvendo em várias polêmicas Algumas marcas que patrocinam ela resolveram quebrar o contrato e tirar, desvincular o nome da marca com o nome Jojo Toddynho Além de ser processada pela ex-mulher do atual namorado dela Ela ainda toma um prejuízo milionário por se envolver em barracos e ainda querer defender macho E nesse vídeo aqui, a Fábio Oliveira deu essa notícia e a gente vai ver juntos E além disso, eu vou mostrar pra vocês o real motivo da Jojo Toddynho ter tomado esse prejuízo milionário E tudo condiz com um pedido de desculpa que ela resolveu fazer publicamente Já que ela tava tomando esse prejuízo Só que no vídeo ela não fala sobre isso Ela fala que é em respeito aos fãs, em respeito à ex-mulher do atual namorado Mas não é bem assim não, a gente vai ver tudo aqui Já chega deixando seu like, já chega compartilhando esse vídeo com mais pessoas Não esqueçam também de se inscrever no canal pra receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias Bom pessoal, tudo começou quando esse cara, que é o atual namorado da Jojo Toddynho Resolveu aparecer na vida dela E ela então começou a ter muitos problemas Desde quando o Léo Dias noticiou que eles estavam juntos Daí a Jojo Toddynho tentou defender ele na época Tentou sair em defesa do macho dela Mas na sequência ela veio tomando vários e vários prejuízos Ele mesmo resolve pedir desculpa pra Jojo Toddynho publicamente E fala que ela tá passando tudo isso por causa dele Olha só o que ele fala Pedir desculpa, Jojo Me desculpa por tudo que você tem passado por mim Por todos os problemas Desde o início, essa não foi minha intenção Eu sempre deixei claro pra você Cara, tô porque você é uma mulher De verdade, surreal Só tenho a gente agradecer por todos os momentos que a gente tem passado junto Por todas as lutas A caminhada que a gente tem feito É gratificante, eu acho que esse degrau Por degrau que a gente vem ultrapassando aí É, mas esse degrau fez a Jojo Toddynho descer muito ladeira abaixo Fico feliz pela pessoa que você tem se tornado A mulher que você vem se tornando Porra, sempre em prol de ajudar as pessoas É meio estourada, é, mas faz parte do jogo É, só tenho a te agradecer Tô muito feliz por estar com você Tô feliz por tudo que eu tenho passado ao seu lado Gratidão eterna Te amo De coração, te amo É, você é surreal Usufruindo, né, tem que tá feliz Gente, boa tarde Vou ser breve E direta Porque eu não tenho muita paciência pra fazer rodeio E eu sou uma pessoa que, graças a Deus É, com o tempo, né Eu aprendi a pedir desculpa A amadurecer É, o meu olhar Pra certas Pra certas situações E E botar aquela etapa Porque eu não fujo dos meus problemas Nunca fugi É, é humano É, que você aprenda Com tudo isso que você tá passando Né É, não vou passar a mão na tua cabeça Como eu não passo nem na minha Nem de parente Nem na de ninguém Né Eu sou correta É, e eu sou E eu tenho que ser justa E é isso, gente Eu acho que isso Fica mais um aprendizado Pra mim É, sigo fazendo O que eu sei fazer de melhor Que é trabalhar Estudar E hoje Focada Cuidando da minha saúde Que é o mais importante Né Porque Todo mundo se resolve Mas eu tenho que estar em primeiro lugar Porque Acho que a minha vida É É É essencial Eu cuidar dela Como cada um tem que cuidar da sua vida Não tô aqui dando explicação É É Pra internet Pra nada disso Tô me posicionando como mulher Que tomou um prejuízo milionário E que essa marca resolveu tirar O nome atrelado a ela E por isso ela vem publicamente Pedir desculpa Pra ver se não cancelam esse contrato com ela Porque Segundo a Fábio Oliveira Se já não bastasse ser processada Pela ex-mulher do atual namorado Caila Oliveira Por difamação A apresentadora perdeu um grande contrato publicitário A coluna descobriu em primeira mão Que Jordana Não será mais garota propaganda do Banco Pan O contrato da cantora foi rescindido E Bruna Marquezine Será a substituta Um amigo da coluna contou com exclusividade Que a atriz vai abocanhar Em torno de 6 milhões de reais Durante dois anos de uso de sua imagem Junto à instituição financeira De acordo com a fonte Luciano Huck foi um dos responsáveis Pela contratação da ex de Neymar O apresentador faz parte do conselho da empresa E ajudou nas negociações O anúncio oficial será divulgado Em breve Ou seja Se lascou bonito Né Jojo Tadinho Se lascou grandemente E era esperado Já que você vem se envolvendo Na vida dos outros Dando palco para quem não merece Saindo em defesa De um monte de pessoas Falando aí da Cariuxa Sendo que a Cariuxa Não te atinge em nada E mesmo assim você vai lá e rebate ela Sem necessidade nenhuma Se envolvendo em várias polêmicas É lógico que uma marca tão grande Como o Banco Pan Vai desatrelar o nome da sua pessoa Por quê? Porque você não vem se dando valor Você não vem se autovalorizando Que é o que era para estar acontecendo Já que você tem grandes contratos Grandes marcas que te patrocinam E você mesma fica se rebaixando A esse nível de defender macho Querendo difamar outras pessoas Sem necessidade alguma Assim como você fez com a Cari da Oliveira E além disso Por você estar estudando advocacia Você era para ter pelo menos Um mínimo de noção De que algumas palavras Não se devem falar Algumas polêmicas públicas Advogados, juízes Essas coisas não podem estar envolvidos Ou seja Já era para você ter noção Da pessoa que você é Do que você faz Mas parece que a noção passou longe E por isso Esse prejuízo milionário E o principal motivo Desse prejuízo milionário Além de te tomar dinheiro Ainda está fazendo você Deixar de ganhar dinheiro Que é o atual namorado Está fazendo a festa Em cima da Jojo Toddynho E ela mesma Tomando prejuízo gigantesco Comenta aqui embaixo O que vocês pensam Em relação a tudo isso Já quero saber a opinião de vocês Não esqueçam também De deixar o seu like De compartilhar o vídeo Com mais pessoas, tá bom? Fico por aqui Aguardo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau